Olha, a Day, ela tá num lugar muito legal, que eu quero fazer um convite especial pra você que também tá acompanhando aqui o TVC Agora. Ela tá direto da Papillon Buffet, onde tá acontecendo a terceira edição do Bazar das Arteirinhas. Todas as informações agora com ela, a nossa patrulheira. Vai lá, Day Oliveira. Oi, Rude, bom dia, bom dia a você, bom dia a toda a audiência do TVC Agora. Pois é, a Rude é um lugar muito bacana mesmo e muito bonito de se ver. A gente vai mostrar tudo pra quem está em casa, tá? Porque é a terceira edição do Bazar das Arteirinhas, olha só. O objetivo aqui é fomentar o artesanato local e a gente tem de tudo, tá? Todas as peças aqui, ó, confeccionadas pelo Bazar da... Pelo Bazar da... Nossa, Rude, fugiu o nome, você me perdoa, viu? Mas já... Da Maurinha, perdão, lembrei o nome dela. Ateliê da Maurinha, viu? Olha só, o que me chamou muita atenção aqui, ó. Nós temos aqui, ó, tudo. Desde toalha de mesa, lugar americano, né? Que é aquele local, assim, que a pessoa não precisa pôr a toalha de mesa completa. Vem aqui, eu coloco pra cada pessoa. Pra jantar, pra almoçar ou pra tomar o café da manhã, né? Tudo com muito capricho e olha só, pra quem gosta de cozinhar, a gente vai passar por um lugar especial aqui agora, Rude. Porque quem é chefe de cozinha tem um artigo completo pra quem vier aqui hoje, tá? Olha só, vou mostrar aqui, ó. Um artigo completo pra poder fazer a comida especial pra família, pra visita. Olha só, o conjunto toca, o avental, o pano de prato, o conjunto completinho, tá? Todas as peças aqui estão à venda. E tem também artigos infantis. Olha só, bolsas pra crianças, como a gente pode ver, de todas as cores, de todos os estilos, tá? De todos os tamanhos. Esse ateliê aqui tem as menores, mas nós temos ateliês aqui com as maiores. Vou passear mais um pouquinho aqui com o meu repórter cinematográfico. Olha só, mais um conjunto, pra quem é chefe de cozinha, pra quem gosta de cozinhar, ó, completinho, tá? Olha, eu confesso que eu não cozinho muito, tá? Mas eu fiquei bem estimulada, porque cozinha chique desse jeito. Quem é que não quer? Rude, muito bonito. Artigos, como eu disse, desde enfeites pra decoração, toalhas de mesa. E, como está se aproximando o Natal, nós temos uma mesa especial aqui, ó, com artigos natalinos. Vou chegar mais perto. Vou pedir pro nosso repórter cinematográfico mostrar. Enfeite de Natal, árvore de Natal, de tudo quanto é estilo. Eu vou localizar aqui a Maurinha, que é a dona do ateliê, de onde saíram todas essas peças. E ela vai falar com a gente neste momento, pra explicar um pouquinho mais, pra convidar a população. Bom, vou pedir pro Max continuar mostrando aqui os artigos natalinos. Eu vou chamar a Maurinha pra falar com a gente. E ela vai falar como foi o movimento agora pela manhã. Vai convidar a população. Maurinha muito ocupada, né, Maurinha? Vou te chamar agora aqui pra gente conversar com o pessoal de casa. Nosso repórter mostrando um pouco mais aqui dessas obras de arte. Porque é obra de arte, né, Maurinha? Muita obra de arte. É um espetáculo de artesanato, de magia, dessas nossas arteirinhas aqui. Que a professora fica muito orgulhosa, muito emocionada. Ontem eu chorei, mas hoje eu não vou chorar. E estamos aí com o público, uma expectativa hoje em três horas de bazar. Nós estamos assim, ó, que delícia! Muito movimento mesmo por aqui. E a tarde tá prometendo. Maurinha, eu quero que você faça um convite agora a toda a população. Porque eu sei que começou nove horas, mas segue até nove horas da noite. Isso, confirmado. Até as nove horas da noite. E aguardamos vocês com muitas peças lindas que a Daiane já mostrou. Teve a oportunidade de mostrar esse espetáculo que tá aqui. Aguardo todos vocês. Muito obrigada. Maurinha, eu sei que eu te liberei antes do tempo, mas eu vou pedir mais um pouquinho do seu tempo e atenção já. E desde já te agradecendo. Porque olha só, Rude, você chamou aí no estúdio. É a terceira edição. Então nós tivemos 2019, 2020. E mesmo no auge da pandemia, foi um sucesso, não é, Maurinha? E a expectativa é que o movimento seja bem maior neste ano. Sim, com certeza. Foi, tá liberado, né? Então as pessoas já perderam um pouco o medo. E aí nós estamos esperando os 100% da nossa clientela aqui de Três Lagoas. Muito obrigada, viu, Maurinha? Você é famosamente conhecida desta forma. Eu já tô íntima da Maurinha. Só chamo ela assim agora, tá? Prazer te conhecer. Sucesso a você e todas as artesãs aqui, tá? Vou continuar mostrando pro pessoal de casa um pouquinho mais, tá? Dessas peças, dessas obras de arte aqui, Rude. Já devolvo pra você. Porque olha só, outros artigos que me chamaram a atenção foram esses aqui, ó. Que foram, são bonequinhos, ó. Confeccionados com todo o capricho. E eu vou pedir também pro nosso repórter cinematográfico mostrar. Porque às vezes o pessoal de casa já se prepara pro fim de ano, pro Natal. Então, olha só, mais uma opção de enfeite natalino. Rude, eu vou devolver pra você aí no estúdio. Porque eu acredito que conseguimos mostrar tudo pro pessoal aí de casa. Quem não veio ainda pode vir aqui no Papilão Buffet. Que é, fica aqui na rua Eulmano Soares, número 439. O evento fica até as 9 horas da noite.